Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui pro canal Beleza? Dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu vai curtir Enfim, pra começar falando então dos estilos super nível que já foram liberados é pra você estar pegando na sua conta E na minha opinião, eu já comentei aqui, mas reforçando que eu acho que essa temporada ficou muito legal Tipo, apesar de não ter saído muito ali dos padrões que a Epic Games vem fazendo aí como sempre Tipo, estilos, né, dourado ali e tudo mais Eu acho que dessa vez ficou muito bonito, né, porque tem mais detalhes E principalmente a questão da Epic só mudar a cor do traje Na minha opinião, fica muito mais bonito assim do que mudar a cor da skin inteira, tá ligado? A temporada passada, por exemplo, eu não gostei nem um pouco dos estilos super nível O dessa aqui, pra mim, estão muito mais bem trabalhados, né Mas enfim, comente também a sua opinião se você acha que vale a pena chegar no nível 200 É para estar desbloqueando ou não E rapaziada, foi liberado hoje dois itens gratuitos que você pode estar pegando agora mesmo Aí por conta do novo show da Aya Nakamura na série Onda Sonora Esse modo já está disponível, né, você encontra ali no menu do jogo, né, facinho E participando então da experiência completa, você consegue 40 mil de XP E mais dois itens, esses daí da tela Uma tela de carregamento e um spray Então se você curte item exclusivo, aproveita, né, porque é por tempo limitado Só que, claro, né, acho que vale a pena você participar só pela experiência em si Porque é sempre muito legal Esses shows da série Onda Sonora é sempre um diferente do outro, tá ligado? A Epic Games sempre manda muito bem Só que tem um aviso, né, a respeito das recompensas que elas estão bugadas A Epic escreveu o seguinte aqui, ó Estamos investigando relatos de jogadores que participaram da experiência na série Onda Sonora da Aya Nakamura Não terem recebido as recompensas depois de coletar a moeda Isso foi corrigido para as próximas participações no show E atualizaremos vocês quando tivermos mais informações Então se você, né, sofreu com isso, né, você coletou a moeda e não conseguiu as recompensas A Epic Games já está ciente, né, talvez a galera, né, que foi afetada por conta disso Vai estar recebendo as recompensas o mais rápido possível Assim que a Epic comentar mais alguma coisa sobre isso Eu vou estar atualizando vocês por aqui também E, manos, uma coisa importante é que hoje, né, foi lançado um hotfix Que reduziu de 100% para 60% a chance dos cromatizantes, né, serem encontrados em baús normais E também nos baús épicos Ou seja, né, agora você encontra eles mais dificilmente Só que lembrando, né, que você pode achar eles, né, muito fácil coletando árvores cromadas no mapa, né, picaretando elas Ou até mesmo atirando nas árvores porque é muito mais fácil, né A galera descobriu que atirando dropa muito mais do que picaretando Então tá aí uma dica, né, caso você queira encontrar, né, cromatizantes na partida E agora falando um pouco da loja Vai voltar, mano, e finalmente nos cosméticos do J Balvin Que não voltam há mais de um ano, tá ligado Então se você ainda tá afim de comprar Já vai preparando os V-Bucks Não sabemos ainda exatamente o dia, né, que vão retornar Mas vai ser em breve E a mesma coisa, né, com os cosméticos da Arena Grande E esse aqui, né, então Muita gente sei que tá querendo, tá ligado Muita gente pede sempre a volta desse aqui da Arena Grande Ela também vai estar voltando muito em breve Então se você ainda tá afim de comprar Também prepare os V-Bucks E se você quiser comprar, né, algum item apoiando o canal Usando a tag Vagabito É agradecer muito aí de coração a todo mundo E, manos, outra coisa importantíssima que eu separei Que é o lançamento de uma nova skin da Marvel No caso, a personagem X-23, tá Porque de acordo com vazamentos Uma seção da loja de itens com o nome dela Foi adicionada nos arquivos do jogo, né Indicando, claro, né, que com certeza Ela vai estar sendo lançada Se eu não me engano, ela apareceu numa das capas variantes Né, dos quadrinhos aí e tudo mais Que a Epic lançou há um tempinho atrás Que eu tinha comentado aqui no canal Então tá aí, né, uma personagem nova Que vai estar chegando Eu não conheço muito bem dessa personagem Eu dei uma pesquisada Aparentemente é a filha do Wolverine, né A gente pode ver que é claramente idêntico ao Wolverine Só que é uma versão aí feminina Na minha opinião, tá muito legal Tipo, a imagem visual da skin Achei uma skin muito bonita Vamos ver, né, como é que vai ser dentro do jogo A gente não sabe o preço em V-Bucks Não sabe nada até o momento Só sabemos que ela vai ser lançada Alguma hora, né Acredito que sim Vai ser nessa temporada Se tiver mais alguma informação, né, no futuro Eu vou estar comentando aqui com vocês E voltando a falar um pouco agora Sobre os estilos super nível Eu encontrei esse post aqui no Reddit Que eu achei bem interessante Eu discutir junto com vocês Em que o cara, né, ele coloca Essa imagem aqui, né Representando os estilos liberados E ele comenta, né Ele tá reclamando, na verdade Que ele não consegue comprar Mais de 100 níveis Aí na temporada Ele acha que a Epic Games Tem que aumentar essa quantidade E isso é uma coisa que eu nem sabia Inclusive, tá ligado Acho que já tá há um bom tempo Esse limite no jogo Só que eu nunca soube Porque eu nunca comprei nível Então eu realmente não sabia Que o máximo Era que você podia comprar 100 níveis E ele comenta, né Que ele queria liberar Os estilos hoje ali Só que ele não consegue, né Porque ele não tem nível suficiente Ele gostaria de ter comprado Mais níveis, tá ligado E agora ele vai ter que upar, né Conseguir os níveis Na base da raça, basicamente, né Jogando ali Fazendo missões Que é o que todo mundo faz, basicamente Isso é uma coisa, né Que eu achei interessante discutir Porque eu vi nos comentários Muita gente concordando Que acha que a Epic Games Poderia aumentar esse limite, né Colocar, por exemplo Um limite máximo De você poder comprar 200 níveis Afinal, né Tipo, até o nível 200 A gente ganha recompensa, né Contando ali As recompensas extras Então acho que sim, né Muita gente logo no início Da temporada Iria acabar comprando sim 200 níveis Ali pra pegar logo Todas as recompensas Muita gente acha Que isso é loucura Acho que não vale a pena Porque dá pra upar, né Dá pra pegar nível 200 De boa Mas muita gente gosta De comprar ali de cara Depois não ficar se preocupando Aí com a experiência, tá ligado Então eu respeito isso Na minha opinião Eu acho que sim A Epic Games poderia aumentar Um pouco esse limite Não sei se deixar Limite infinito, né Tipo, poder comprar Quantos níveis quiser Ia ser uma parada saudável Porque aí sim, né A galera ia ficar comprando nível Comprando nível Pra ver quem ia bater Mais o nível mais alto Aí da temporada, tá ligado E aí já não entra mais O mérito da galera Jogar, ganhar bastante XP Tipo, é muito legal Quando a gente vê um cara Que tá no nível 1000 ali Que não abusa, né De bug, claro, de XP Mas que joga ali todo dia, tá ligado Ganha XP e tudo mais Porque aí sim demonstra Que o cara, né Lutou pra pegar aquilo Mas se a Epic liberar, né Tipo, comprar em níveis infinitos Aí sim não vai mais ter graça Então acho que sim Poderia aumentar Mas colocar um limite ali De 200 níveis Não sei Essa é apenas a minha opinião, né Comenta aí se você acha Que tá saudável, né Deixar 100 níveis como o máximo Ou se você acha Que a Epic poderia aumentar Ou até mesmo diminuir Fica à vontade pra comentar A sua opinião também E pra finalizar, então Falando a respeito das missões Hoje é quinta-feira, né Foi liberado, então As missões da semana 3 Vocês estão vendo na tela Todos que você já pode Estar completando Lembrando, então, né Que cada uma concede 20 mil de XP Então, né Você pode já estar fazendo Na sua conta As missões estão muito simples Tem aquelas dicas no menu Como de costume Você pode já estar completando E upando aí o seu nível Agora no início aqui Dessa nova temporada Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você acha que realmente Os estilos super níveis Da temporada Estão legais Muita gente comentando Que gostou Eu, inclusive, gostei Que a Epic, né Colocou mais detalhes Dá pra ver que se esforçou mais Pra fazer os estilos Aqui da temporada E uma coisa que eu gosto muito É quando eles mudam Só o traje E não a skin inteira Mas enfim Pode comentar O que você acha disso também E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Também mande aí Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes Sabendo que já dá pra pegar Duas recompensas Aí assistindo o show Da série Onda Sonora E vai voltar em breve Na loja Na área da grande J.Bolvin Então se você conhece Alguém que tá afim de comprar Já pra ficar ligado E preparar os e-bucks Aí na conta Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui J.Bolvin Tchau, tchau.